Fala pessoal, chegando na fazenda aqui ó, depois de muita estrada ruim ali, eu já ia passando batido, acabei de parar um rapaz numa caçamba ali E por pouco eu passo batido, sorte que eu vi a placa da fazenda ali, eu espero que esteja certo aqui né Pelo que eu vi a placa, o caminho é esse Um prato ali, uma caçamba Eu acho que a sede deve ser lá onde está aqueles monte de eucalipto lá, geralmente é assim que funciona Mas por um pouquinho eu passo batido ali viu, aí eu ia me lascar grandão mesmo Uma placa escondidinha ali Ai meu Deus, será que é a toleira ali? Agora lascou, só falta eu ter que voltar de ré aqui Pra toleira, não estou entendendo nada não E agora, será que se passa? É um desvio Agora aqui Aqui lascou né, pelo menos o trator está aí Vixe, é um atoleiro velho, eu me lasquei Nossa O trator não dá conta nem dele, saiu sozinho lá Eita merda Eita merda Eu não passo aí não Ele está espalhando a terra ali Agora lascou Agora lascou Se tivesse outra entrada eu voltava O cara está atolando a pé lá Acho que ele vai vir aqui Nossa velho Na chegada Será que ele vai fazer ali agora hein? Bom, vamos lá né Achei que o Rapaz ia vir aqui Apesar que o trator está aí Eu acho que vai ser rápido isso aí agora Deixa eu ir lá Aguenta aí um pouquinho Fica comigo aí Tchau 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 É Quando a esmola é demais O Santos escovia Eu estou no lugar certo Porém na estrada errada né Aqui sai lá na fazenda Ele falou que nem usa isso aqui Bem que eu vi que estava meio estranho ali Mas ele falou para eu voltar ali na estrada Como é Eu tenho que voltar de ré até lá agora E pegar outra de baixo ali ó Não, nós usa aquela lá Essa daí Essa aqui a gente nem usa Mas não usa porque está com o atoleiro né Mas está bom O importante é que eu estou no lugar certo Chegar ali e já descarregar logo Vai dar meio dia Falta três minutos para meio dia Eu acho que para eles aqui é uma hora a menos né Então Então Vai dar bom Não compensa voltar Não compensa esperar não Porque mesmo depois que eles Fizer aquilo ali Ainda vai ficar ruim de passar Nossa eu andei muito aqui hein Vai ficar muito mole Aqui não dá para me arriscar de manobrar em cima dessa soja não Porque com essa chuva aí que deu aí é perigoso Perigoso eu ir passar aí e já ficar engarranchado Não compensa voltar Vai ser rapidinho Eu já achei que eu ia ficar atolado aí ó Deixa eu desligar isso aqui para não atrapalhar no áudio aí Eu tenho o costume de sempre quando eu for manobrar caminhão Eu ligo o pisca-alerta para todo mundo ver né Aí a sirene lá atrás está ativada Aí o pisca-alerta está ativado A pessoa vai estar vendo e ouvindo né Quem não ouve vai ver E quem não vê vai ouvir Então eu tenho esse costume Sempre que eu vou manobrar eu ligo o pisca-alerta Maria longe eu andei para caramba aqui para dentro Uns dois quilômetros Vixe Maria outra poça d'água Eu parei o rapaz ali para frente Ele falou assim Ah bom pastor fica uns 10km para frente Eu andei um quilômetro e meio e já vi a placa A sorte que eu vi a placa Se eu ia tocar 10km para frente Depois eu ia ter que voltar tudo para cá de novo Tá pego acho que estava mais perto A plaquinha podia estar lá atrás né Se eu tivesse lá atrás eu ia ver Eu vou ter que voltar lá onde eu parei o rapaz da caçamba para perguntar Que ela tinha encuziada lá mesmo Olha a estradinha como é que é apertadinha aqui ó Eu bem que eu já tinha desconfiado Quando eu entrei nela achei estranho Mas eu vi um caminhão lá na frente ó Que era a caçamba A caçamba está indo para lá também Está esperto que eu estou chegando no final da Dessa estrada aqui Está ligado para não varar cerca do outro lá né E aí fica bonito Não estou vendo ninguém ali Está esperto na manobra aqui para não cair para dentro da Da soja de novo Eita danada Olha a vaca deles ali ó Olha ela ali do outro lado ó Clareia de acho Celularzinho é ruim com força viu Você é doido Aí ó fazenda bom pastor Então não pude entrar aqui hoje Volta Já acho Bom vou seguir para frente ali Vamos ver qual que é a entrada minha Fiz questão de mostrar a placa aí Para vocês verem que eu não errei Eu estou certo Eles que erraram Vamos lá A boca foi para me voltar lá no negócio de luz É lá adiante mesmo E acho Tem que eles não colocaram a placa lá E eu ainda dei uma olhada Nas plaquinhas que tinha lá Mas não vi placa de mão pastor lá não Vou acabar andando os 10 km para mais do mesmo jeito Ai 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 Nada é por acaso Nada é por acaso Vamos lá vamos lá Já já a gente volta aí Ó Eita O tamanho de buraco aí na hora que eu fiz para gravar Ai É Ele falou para me voltar até aqui ó Na fiação aqui Eu vi na esquerda Depois eu pego primeiro a esquerda ali de novo Falei para ele 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 Eu não vi nada Aqui também não tem muita máquina de que passa Aquele movimento Não né Eu vi essa placa ali ó Batista Curieiro Curieiro Ai 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 Vamos lá então Vamos ver se a estrada aqui está pente mesmo É a minha é de lá Tem uns negócios aqui Opa Uma torneirinha aqui Deixa eu sair pegar Aí ele falou para eu pegar a primeira esquerda Vamos ver né Vamos ver Acompanha nós aí Segue nós aí nessa saga aí Em busca da fazenda Bom Pastor Eita porra Está é longe essa primeira esquerda Eu achei que primeira esquerda Vai ser tipo assim Andar um pouquinho E já Achou a primeira A esquerda e vira Não dá porra nem para ver os cabos daqui Como é que os cabos vão vir Se eu Me lascar por aqui Já vai deixando seu like aí Viu Não sei nem para colar demais Que a fazenda agora Eu acho que aquela moita De coisa que está Eucalipto Mas está escuro né Meu celular é ruim demais para gravar Preciso arrumar um jeito melhor Para fazer vídeo Essas luzes pesadas aí Como se estivesse querendo chover Se chover Para mim sair Esses 100 quilômetros de terra aí Ai Estou lascado Eu gastei das 7 da manhã Até agora Que é meio dia No seco Imagina se estiver chovendo Aqui ó Aqui a esquerda É Tem os trinheiros aqui mesmo Os cargueiros passam Tem os trinheirinhos aqui Ah Ficou chique Ficou chique e bacana Agora nós Fio o cacete aqui Com cuidado né Cuidado para não machucar o cargueiro Mas você acha que está boa Porque é um buraco Você tem que estar segurando Então Vamos na cautela Nós passei ali na Numa venda ali Ali para trás Para pegar a informação né Aí era uma venda Eu já Comprei uma Meia dúzia de ovos Falei Vai que dá um enrosco Eu fico por lá Aí eu Já levo uma Meia dúzia de ovos Para Ficar descalço de tudo né E aí eu coloquei Em cima da cama ali Estou de boa aqui De repente Só ouviu o barulho Caiu tudo Os ovos aqui Não quebrou na hora Já partiu no meio Só acho que eu ainda consegui salvar E comi ele cru mesmo Falei Não Peguei você Foi para comer Aí eu comi ele cru mesmo Aí Três Trincou a casca Mas não chegou a abrir Então tá ali Para daqui a pouco Eu dar um jeito dele E os outros dois Salvou inteiro Intacto Tá ali também Eu fui em cima da cama Achando que tava seguro Os bichos saíram correndo E aí Tá doido Vem numa estrada dessa Como é que não Não dá problema Quer dizer Essa aqui não Essa tá boa né Essa tá um tapete Cadê o cara do tratom aí Quando tô vendo Eu tenho que sair Naquela mesma estrada lá E À direita Daqui a pouco Eu pego outra estrada aí E me lasco Não dá pra distrair da estrada um pouquinho não Agora eu vi O tratou ali Ué mãe Cadê a caçamba Vai Vai Isso Eita O tratou eu tô vendo ali Mas parece que ele já tá vindo Embora Será que ele já fez o serviço lá Tá mexendo lá ainda Nossa Bom Aqui agora eu acho que eu viro Pra direita né Velostrieira aqui Pelas marcas Eu vi Que a caeca O tratou tá bem nessa ruazinha mesmo ali Vá 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 Cais Vé Que eu vi no passado direto aí depois Bom Aqui pelo visto Era um atoneiro também E eles resolveram Lalalalalala Lalalalalala Solzão quente assim ó Hum Quando sai solzão quente É Prepara o lombo Prepara o lombo Que a chuva vai cair mais tarde E eu tô querendo correr dela Viu Ai Deus Escorrer dela Sem início eu vou parar pra almoçar Comer só de noite Até porque meu feijão estragou tudo ontem Tem que fazer arroz Tem que fazer feijão Tem que fazer macarão Eu não passei no mercado pra comprar carne Só acho que eu ainda tenho uma Cinco ovos agora Cinco né Um eu já comi A soja grandona Do lado esquerdo aqui já tá seca Do lado direito aqui tá quase O local onde eles armazenam o produto ali Tem que ir lá na faceta Ó parece que eu tô chegando Mas eu tô chegando Ó meu Deus Que benção Graças a Deus Depois de muito Muito desesforço Muita dor de cabeça E achando que Eu não ia conseguir vir Graças a Deus E vou colocar vocês no mapa também Viu Vocês não tá no mapa não Agora quem procurar Fazenda Bom Pastor Em Gaúcha do Norte Vai saber onde é que vocês estão Viu Vou colocar vocês no mapa mundial agora Vai lá pro Youtube Eu espero encontrar só gente boa aqui Deus me abençoa Sempre colocando pessoas boas Na minha frente aí Eu espero que aqui nessa fazenda também Pose Pegar devagar pra não fazer poeira E agora Direita ou esquerda Eu acho que é direita né Eu vou afundar pra direita aqui Eu espero que seja aqui mesmo Quando eu tô vendo o placa Que seja aqui Que seja aqui Agora eu preciso ver um Fio de Deus Tem uma balança ali Na balança geralmente tem Fio de Deus E será que já é meio dia Meu Deus Será que o povo já tá almoçando aqui Tem ninguém trabalhando Se eu vou ali na balança Aguente aí Aguente aí Aguente aí Deixa eu ver se eu vou achar alguém ali Se não Eu vou ser obrigado a fazer um pacote de arroz Agora Porque Ai 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 Deixa eu ir ali Pera aí Pera aí Pera aí Aguenta aí Tchau Tchau É Ferrou eu acho Eu ir pro meu lado Tem ninguém ali não E acho Que povo aqui Não usou o outro horário E agora Não tem ninguém nem Pra eu pegar a informação Pra saber se eu tô no lugar certo Pelo menos Oxe Oxe Botu verá Ai 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 Tá vendo o caminhãozinho da Botuverá aqui Botuverá A caminhonete ali também Ai 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 Tô no lugar errado Meu Deus Pera aí Pera aí Pera aí Vamos ver se eu vou achar alguém Não é possível que eu não vou achar ninguém Eu não vi mais placa nenhuma ali Se o povo vai ver eu andando aqui Ninguém vai perguntar o que eu desejo Já então eu vou conhecer a fazenda né Fazenda Elite Ali já é outro nome Eu não vi placa em lugar nenhum Meu Deus Sai no mesmo lugar Bom Vocês aguentem aqui Que eu vou ali Já volto Vou atrás da informação Fala pessoal Cheguei É aqui mesmo Estou no lugar certo Eu não entendi Foi nada Não passa Mas tá tudo Diz que botuverá Só vou manobrar Só vou manobrar o cargueiro aqui Pra tirar do meio do Da frente dos outros Tem onde é que eu vou Estranho Estou aqui na frente Essas máquinas aqui Qualquer coisa Eu não sabia de nada Ninguém me falaram nada Então bora lá Olha que tratorzão bonito Você tá doido A moça falou Pai eu ia ali Bater o rango Vamos lá ver Quanto que vai ser Sei lá Vai que eu dou sorte Já que o povo Foram pra almoçar Eu vou é lá também Que eu não sou nem Bobo Acho que é Quer dizer Eu sou meio bobo Às vezes Faz parte Olha lá Caminhonete Dá pra tu virar Falar uma cacatina Ali Vou lá né Ver quanto que é O almoço É isso aí pessoal Espero que tenham gostado Vou finalizar o vídeo Por aqui Deixa seu like Que eu assustei Eu achei que eu tava No lugar errado Até uma próxima Tudo de volta He 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 Tchau 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 Tchau